Vamos lá galera, antes de eu jogar de novo com ele, tentar novamente mais uma, fazer aqui o Wiglinas eu já peguei, talvez eu peguei skin, mas eu queria esse aqui, não, vou jogar com eles, vamos ver como é que é, então vamos aqui, fazer o Look Drown, Look Drown, mais uma vez, um por vez né, para ficar mais emocionante, ficar mais emocionante, dinheiros, dinheiros, tem mais 22, eu queria pegar aquele negocinho vermelho também, o app querido, mais um, 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 chegando o gato para dar sorte, chegando um pouquinho, esfregar mais o gato pra dar mais sorte. Ó, peguei a skin, mas sem o personal, o herói não gostaria de ter skin, né? Mais 90, mais 90, mais 90. O que eu espero é que não dê de novo a mesma coisa que eu já ganhei, né? Skin, skin toco eu tenho várias, nem quero muito skin. Quero ver o que eu pego, o herói ou aquele negócio do lisp épico ali? Esse pendante aqui, pendante aqui, que dá pra trocar. Ó, eu toquei até interessante, que dá pra trocar com os heróis. Olha, eu cliquei. Odora, se abaixa eu não enxergo, caralho. Tem mais 11, mais 11, tem minha esperança ainda, tamo na esperança. Gema eu tô ganhando pra caralho, né? Vamo lá, mais 9, mais 9, mais 9. Caralho, não é que não vai vir mesmo? O outro eu peguei o Ignis. Um King. Dá pra pegar um herói novo já. 3.888, né? Porra. Porra, falta 5 só e não vou conseguir pegar o Ginar. Ginar? 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 Despeito, 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 despeito. Mais Gema. A penúltima! Penúltima, penúltima! E agora é a última, é a última, é o Ginnah, é o pendante ali, o raro. Raro, 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 raro. Não, skin. Não tem mais. É, não veio. Pendante, chopp.